Oi pessoal, hoje eu vim aqui na Wimbledon Village, na parte oeste da vila para mostrar para vocês aqui. Hoje é dia de primavera, super lindo. Nós estamos em quarentena ainda, o pessoal está meio de sem paciência com essa quarentena, já estão se aproximando mais. Lá tem um lago, bastante gente tomando sol, tem a vila com as lojas fechadas e tal. E eu vim aqui hoje mostrar para vocês aqui essa placa azul. Ela fala que aqui morou o primeiro campeão de tênis de Wimbledon. O nome dele era Spencer Gore, eu acho, e ele foi o primeiro Wimbledon Tênis Champion. em 1877. Não sei se vocês lembram que no outro vídeo eu falei para vocês que quando tem uma placa azul na frente da casa, porque morou alguém importante. Normalmente a placa azul é redonda, essa aqui tem outro formato. Esse símbolo aqui é o símbolo da realeza. Enfim, essa é a casa onde morou o primeiro campeão de tênis do campeonato de Wimbledon. Aqui era uma casa só, agora ela é dividida em apartamentos, eu acho. Mas essa era a casa que ele morava. Enfim, não quero evitar de filmar as pessoas que estão passando aqui por mim, mas para quem gosta de tênis, sabe que tem o campeonato de tênis aqui em Wimbledon, que acontece todo mês de junho, fim de junho, começo de julho. É um torneio mundialmente conhecido. Vem feras do tênis do mundo inteiro competir aqui, né? E agora eu vou sair daqui, eu vou andar até um parque, que é um dos meus favoritos aqui, que é uma Harley Davidson, uma barulhenta. Vou andar até lá para mostrar para vocês. É um parque bem gostoso, que chama Canizaru Parque. Olha, essa casa aqui é uma casa do tempo do Shakespeare, essa casa aqui. Essa arquitetura aqui é do tempo do Shakespeare. E aí tem um jardim bem grande. Aqui, olha essa árvore que linda. Então, essa região aqui, o oeste de Londres, tem muito verde. Um parque emenda no outro. E assim vai. Aqui é a casa. Esse aqui é um hotel. Bem legal. Chama Hotel Duvã. E atrás dele é o Canizaru Parque, é onde eu quero mostrar para vocês. Que dia lindo de primavera. Então, vamos lá. Olha aqui o Hotel Duvã. Aqui tem muitas festas de casamento. Enfim, é um hotel bem legal. Então, como alguém quiser se hospedar aqui em Londres, num hotel legal em Wimbledon, eu recomendo. Hotel Duvã. E aqui nós vamos entrar. Essa é a entrada do parque que eu quero mostrar para vocês. A gente entra pelo portão. Na verdade, o parque mesmo fica atrás do hotel. No hotel tem uma varanda bem linda, assim, onde se toma um café, um vinho, chá das cinco. Mas, agora, infelizmente, com a quarentena está tudo fechado, né? Aqui tem um pote de chá aqui. Ah, que pena. Não está saindo água agora. Então, como tem verde, né? Tem muito verde aqui nessa região. Aqui tem um pote de chá meio doido, assim, meio Alice no País das Maravilhas. Os ingleses cuidam muito dos jardins, olha. Tudo muito bonitinho, tudo muito bem cuidado. Olha isso aqui, que perfeição. Aqui são os fundos de algumas casas. Que graça, aquela nuvem lá em cima. Estou evitando de filmar as pessoas que estão vindo de encontro a mim, né? Porque... E o pessoal já está começando a se aproximar. Acho que já estão... Já está todo mundo cansado dessa distância. Então, ali, ó, é o hotel onde eu falei que tem uma varanda bem legal que dá para sentar lá, tomar um vinho, um chá, né? Mas, infelizmente, está fechado. Aqui é um viveiro, né? Tinha vários passarinhos ali, mas agora tiraram. Não sei se é por causa da quarentena ou por quê. Flores. Aí, olha só que lindo. Pena que está vindo gente, mas... Eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho das flores. Então... E esse parque vai embora. Tem um jardim só de rosas ali. É muito, muito lindo. Então, só vou mostrar essas flores aqui para vocês. Olha que lindo. E pronto. Então, esse é o Canisaro Parque. Que fica em Wimbledon. E fica próximo da casa do primeiro campeão de tênis do campeonato de Wimbledon, né? Ok? Só um pouquinho de Londres para vocês que pediram. Os passarinhos cantando. E aí, olha só. E aí, olha só. E aí?